Eita, olha, lá vem uma trairona, segura, meu Deus do céu, tá muito baita, tá lindo, olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, a gente tá aqui pra tá trazendo mais um vídeo pro canal, no vídeo de hoje vamos ter vídeo de pescaria, né, de anzol, estou aqui nesse açude aqui, viemos fazer um vídeo aqui nesse açude, é, a gente tá sabendo aqui, galera, que nos informaram que tá tendo muito peixe grande, apesar do açude ser pouco, ó, pequeno, tá tendo muito peixe grande, os peixes daqui é tilapia e traíra, né, Paulinho? É, acho que é. Não sei se tem piaba também, acredito que não, né? Acho que não. Então a gente vai começar aqui nossa pescaria, eu vou começar com a varia de bambu, ó, hoje, e o anzol é esse aqui, ó, anzol de tamanho médio, ó, tanto ele serve pra tilapia, como ele serve pra traíra, a isca é a de sempre, que vocês já conhecem, que é a mortandela, ó, tem bastante mortandela no bolso, já está cortada pra facilitar, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, os tamanhos, o pessoal que perguntou o tamanho mais ou menos da mortandela, é um tamanho mais ou menos assim, ó, que cobre a ponta do anzol, o importante é cobrir a ponta do anzol, e não pode ser um tamanho muito grande, que é pra não caber na boca do peixe, né, tem que ser um tamanho mais ou menos. Ó o tamanho dessa rabanada aqui, viu, Paulinho? Ei. Vamos começar agora aqui nossa pescaria. Vamos ver o que vai sair hoje, né? Vamos ver. O que a gente vai conseguir pegar aqui hoje, daqui a pouco a gente vai fazer uma empieira. Vamos cortar aí nosso vidro, André, que a gente vai pegar hoje. Olha, ó, o que é que vem aí, ó, olha o que é que vem aí, ó, olha o que é que vem aí, ó, olha o que é que vem aí, ó. Aita, o trairão, Paulinho. Segura, segura. Olha o trairão, Paulinho, que vem comer em cima, Paulo. Os caras em cima, mas também pegou na beirinha ainda. Olha que trairão, menino, gente, o primeiro com chave de ouro. Você vai dar na beira da água, senão ela cai, não? E agora, vou pegar o alicate aqui. Deixa eu segurar pra pegar o alicate, senão fica se debatendo. Fica mostrando. Eita, menino, ele puxado. Como é que tá o em cima dele? A gente já tá saindo, pinha aqui, ó. Na beirinha, ó. Tá na beirinha, ó. Ela só rasgou a boca dela. Cadê aqui, rapaz? O alicate, rapaz, pra te... Mas, gente, vai puxar de ouro aí, galera. E tem uma coisa, pensa na trairia gorda, viu? Chave de ouro mesmo. E o bicho gordo. Chega roliço. O resto agora é caçar aqui o alicate. Deve ficar por aqui em algum lugar. Pode caçar no carro, né? Menina. Traíra. Olha, meu Deus. Olha, meu pai. Soltou. Soltou? Soltou não, soltou não. Foi sem a pegada dela, não foi? Foi buscar em cima. Puxou ligeiro. Ixi, mãe. Olha, olha o tamanho da mordida. Olha aí, gente. Olha aí, ó, gente. Olha aí, ó. Segura, viu? Olha ali, com força. Pode ficar filmando, hein? Mostrando pro pessoal aqui, nossa luta até pra tirar um ozol. Mas com um alicate é mais fácil. Agora, galera. Agora, segura ele pra você, eu acho um enfieira aqui. A traíra já tá na enfieira, galera. Manda que tá enfieira aí. E vamos continuar nossa pescaria pra entrar ali pra frente também. Já pegou um bocadão. Já pegou um. Pegou uns quatro. Entrou ali, pai, já? Foi. E ele chegou, gente, na frente que a gente. Primeiro que a gente. A gente vinha junto, mas como eu demorei, porque eu tava arrumando um desenhinho, aí o pai vai na frente. Vamos ver agora o que é que vai sair aqui, né? A nossa pescaria tá só começando. O primeiro de tudo já veio uma traíra. O bom é que aqui não tá vindo uma ação de piaba, não. É. Parece que não tem piaba, não. Porque quando tem piaba, fica tirando a isca, né, Paulo? Traíra demais. As comeram as piaba tudo. Com certeza. As traíras estão bem alimentadas, as traíras. Tudo roliça. Tá roliça. Talvez tenha camarão também, gente. Porque eu acho que tem camarão, gente, que o peixe é todo gordo. É uma das melhores pra, como é que se diz, alimento pros peixes. Tanto pra traíra como pra tilata é o camarão. Olha a boia, Valde. Tô vendo, tô vendo. Olha a boia. Ó, começa a traíra, eu tô. Ó. Ele ficando devagarzinho. Olha. Ele ficando devagarzinho. Ó. É traíra mesmo. Dá um puxando na veia, tô vendo. Começando traíra isso aí, ó. Traíra só faz isso aí, ó. Ó, levando bem devagarzinho. Vem devagarzinho, vai levando. Não entendo em dúvida que vocês retraíram. Ó. Ó. Pegou, ó. Pegou. Ferrou, ó. Eita. Oxê. Tilapia. Tilapia. Chega azulado bem. Olha aí, ó. Ó, pescarinha maravilhosa. Agora veio um tilapia. Vem que vem duro. Tilapia azulado, bô. Mas rapazinho. É grande, viu? Ele fez uma coisa agora que os tilapia não costumam fazer, viu? Os tilapia não costumam fazer. Um, um. Espinhou tudo, não foi? Espinhou. Os tilapia eles costumam levar de uma vez. Traíra é que gostam de pegar devagarzinho. Eu jurando que era um traíra. Pinha aí, ó. É, a ferra é quando pega bem dado e fica todo dolorido. Tá aqui agora o nosso zão. Nossa enfieirazinha, aliás. Só enchendo, né? Estamos só enchendo a nossa enfieirazinha. Enfieirazinha. Tá agora a nossa enfieirazinha, ó. Tem dois já. Dois. Vou tomar agora a nossa pescaria pra ver agora o que é que vem, né? Eita. Segura. Meu Deus do céu. O tamanho do pai do Paulinho. Paulinho. Olha isso. Segura. É esse lapo grande, menino. E aí? Olha o tamanho desse lapo, Paulinho do céu. Grande, hein? Tá baita, grana. Menino, galera. Eita, puxada, bonito desse. Então, papai. Menino. Pra que pega um bichão desse na varinha de bumbu que tá dando porrinho. Mas, rapaz, quase quebrado, Paulinho. Quase quebrado. Pescaria e faz bando voar, que nem diz meu pai. Meu velho pai é que diz. Pescaria e faz bando voar. Olha aí. Gente. Olha aí. Nossa senhora. Tá escorregando a minha irmã, a linha. Não tô podendo com a linha, não. Pode ficar mostrando aí pro pessoal o tamanho do baita. Olha aí, galera. Galera, galera. Ui. Tamanho do baita, galera. Essa enfieira aqui não vai dar suporte, não. É muito pequena. Quase que tora a vara. Quase que tora, menino, que puxada. Essa foi uma das melhores puxadas. Das melhores puxadas mesmo. Essa daí foi. Foi boa demais. Essa daí foi linda. Tirar agora aqui o anzol. Rapaz, agora que eu tô. Agora tem coisa. Vai ser ruim pra botar dentro de água, não? Agora vai ser eu parar de pescar. E botar dentro de água também. Olha. Agora a gente vai pausar, Paula, gente. Porque esse enfieira aqui não vai dar certo, não. Ela não vai aguentar, não. Ela tá fraca. E vamos cair um pouquinho pra botar os peixes. Nós vamos voltar agora pescando de novo. Mas tô muito feliz por ter pegado um baita desse, viu? Graças a Deus a pescarinha tá ótima. Eu vou. Eu vou fazer. Segura. Traíra, traíra, traíra. Traíra, traíra. Traíra, traíra. Essa aqui é um baita de novo. Mais um pouco, rapaz. Mais um pilato bom, galera. Olha que maravilha. Olha só que maravilha. Olha, a gente botou esse toque aqui, gente. Em cima da enfieira, olha. Olha que maravilha aí, galera. Tem que ir lá com todo cuidado. Eita, menina. Eita. Que toma de ser esse bicho? É, a enfieira assim tá enchendo só de peixe grande. Só de peixe graúdo. Olha aí, ó. Mais um baita. Mais um baita tilapo. Só peixão, viu? Só peixão aqui. Pascaria mais maravilhosa de que essa não dá. O anzol cortou a boca de todo e por dentro. Quase que sai, viu? Esse anzolzinho aqui, gente, eu recomendo. Paulinho, anzol não tem número não, né? Se tivesse número era melhor pra dizer o número pro pessoal. É porque nós falamos aqui o mais pequeno é de piaba. O maiorzinho de piau. Esse aqui é de tilapo normal, é? É de piau esse aí. De piau? É. Então pronto. Ó, galera. Se vocês que tiverem dúvida aí no anzol, quiser saber o anzol bom aí pra peixe, ó. Esse aqui, ó, é o anzol que eu mais pesco. É de asso mesmo aí. É o anzol de piau, né, Paulinho? É. O anzol de piau. Então quando você for comprar um anzol aí, quiser saber o anzol que a gente tá pescando, e é o anzol que inclusive a gente recomenda. É o anzol de piau. Então vamos continuar agora a nossa pescaria. Deixa eu colocar aqui. Tá saindo. Ui, ui. Deixa eu colocar. Eita, ia saindo. Eita, ia saindo. Pera aí. Bota aí, Paulo. Segura. Eita. Ó, ó, olha. Vala minha Nossa Senhora. Olha. Jamanta de bola, Paulinho. Eita. Paulinho, mostra a vara, Paulinho. Mostra a vara. Olha o tamanho do jamanta trairão, Paulinho. Paulinho, olha aí, Paulinho. A jamanta trairona, Paulinho. Olha que maravilha, olha. É, tá, menina. Que baitona, rapaz. Diga aí se isso aqui não é uma trairona. Olha aí, galera. A gordura dessa trairona. Menina que trairona gordo. Agora eu vou mostrar um negócio pra vocês. Pra vocês entenderem. Eu não sei se vai dar pra ver. Porque é que aqui os peixes é tudo gordo. Mostra aí, Paulinho. Camarão demais. Olha aí, mostra aí. O seu jogo pra fora. Tá em cima. Tem um dentro da boca da traína. Olha aí. Mostra aí pro pessoal ver o tanto de camarão. Mostra eles em cima. Dá pra ver em cima dos peixes. Dá pra ver, será? Olha aí, eu acho que dá. Olha o tanto aqui, ó. Olha o pessoal, pra vocês verem aí, ó. Aí eles pulando. Por que que os peixes daqui, ó, é gordo desse jeito, ó. Camarão demais. Camarão tão tudo aqui, ó, nos peixes, ó. Tem um dentro da boca da traína. Olha o dentro da boca da traína aqui, ó. Olha, dentro da boca da traína aí, pra vocês terem uma ideia. Segura aqui pra eu pegar, pra eu mostrar o pouco. Açude que tem camarão desse tanto, os peixes é tudo gordo. Ah, arrancou. Com a cabeça dele, ó. Arrancou. Ficou dentro da boca da traína. Pois é, eu queria... Pra mostrar pra vocês por que que os peixes daqui tão gordos desse jeito. Açude que tem camarão, gente, os peixes é tudo baita, é tudo gordo. É tudo gordo, grande, pra cima disso aí. Olha o tamanho da traína aqui que a gente acabou de pegar. Maravilha, uma grande... Tudo ruliça, né? Uma grande dessa, olha aqui, ó. Pescaria hoje. A pescaria de hoje. Ela tá mais do que excelente. Muito mais do que excelente. Estou sem falar com a pescaria dessa. Vou pegar o alicate pra tu aqui. Não é, gente. Qualquer dia que tem uma pescaria dessa, não. Viu? Vou mostrar pra vocês que não é. Não é qualquer dia que a gente tem uma pescaria maravilhosa dessa, não. Paulinho, ajuda aí, Paulinho. Tira aí. O pessoal tem comentário dizendo que a gente não tinha comprado o alicate, ó. Ó, a gente comprou o alicate, ó. Demorou pra chegar, gente, porque foi pela internet. E a gente também era esquecido demais, mano. Ó. Ela tá mordendo agora. Como é que enchei aí, filha? Pera aí. Vou enchear pra boca dela. Pronto aí. Pronto. E aí, galera? Viti Maria. Diga aí como é que tá a situação. Uma pescaria boa dessa. Diazão. E eu vou dizer um negócio a vocês que hoje vai ser difícil aqui nesse eu parar, porque eu quero continuar. Quero que eu arrumjar um montão desse aqui. Trairão já tem. Dois trairão. E aí, tá, mano. Você tem ideia de quanto tilapos? Paulinho, é três, né? Acho que é três. Três tilapos, dois trairão. Então, a pescaria tá excelente. Enfieira já não está cabendo. Daqui a pouco vamos arrumar outro. E eu vou continuar pescando. Vamos continuar nossas pescarias delas. Nós vamos ver o tamanho dos preços que vai vir ainda, viu, gente? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu acompanhando aí. Deixa aquele likezinho pra fortalecer o canal. Deixa eu colocar aqui. Se inscreva aí se não for inscrito pra assistir esse tipo de conteúdo. A gente vai variar sempre o conteúdo. Mas o principal aqui no canal é pescaria. Mas a gente tá editando aqui no nosso canal. Vamos continuar agora nossa pescariazinha. Paulinho vai enfiar agora a enfieira aí dentro da água, né? Que é possível ficar dentro da água pra se manter freio. Aí quando a gente vai levar, a gente já vai levar logo tratado. Vamos aproveitar que eu tô no assunto. Vamos levar logo tratado. Ó, ó. Ó o tamanho de aldo. Ó. Ah, não. Pegou, não. Ei. Vala, meu Deus. Tem mais uma bruta. Será? Tem mais uma bruta, menino, trairão de novo, menina. Esse brigou menos, mas do tamanho dos outros. Prairão. É do tamanho dos outros? Acho que é menor do que aquela outra que a gente pegou, né? É menorzinha, menorzinha. Mas olha aí, galera. Mais um trairão. Rapaz, tá achando só o trairão agora, viu? Segundo trairão. Esse aqui é o terceiro, né, já? Terceiro. Menina do céu, a pescaria é oito horas. Essa ali, agora eu vou ter que ver o negócio a você, Paulinho. Esse fieiro não cabe mais, né? Corta outra. Eu acho que não cabe mais. Eu acho que é bom você cortar outra. Dá pausa e corta outra. Deixa ela aqui, ó. Agora, galera, a Paulinho vai dar pausa. Nós vamos voltar agora, quando a Paulinho já estiver arrumada outra fieira, porque não tá mais cabendo. Aquela ali já tem quantos peixes? Acho que é cinco. São três tilapos, duas traíras. Devido os peixes serem muito grandes, a fieira é grande. Mas os peixes são muito grandes, tá tudo ruim. Fala, meu Deus do céu. Show de terra. Mas vamos lá, o Paulinho vai soltar agora e vai caçar o teu fieiro. Ó, galera, o fieiro já tá pronto. O Paulinho ajeitou a fieira. Mais um fieiro pra gente encher. Vai alocar pra ele, tá cheio de terra. Cheio de terra a bicha. Pra tu passar até... Coloca ela aqui agora. Olha aí, bota aí, bota. Basta o topo também. Mostra o outro fieiro lá, ó. Vou criar fieiro pra... Tem que colocar. As duas fieiras, olha aí, como é que tá ali. Cheia. Duas fieiras. E agora tem que continuar, né? Tem que continuar aqui, aqui. E a gente, sinceramente, não tem hora pra parar não. Vai. Só tá esquentando. Quando só esquentar muito, não é para, né? Quando só esquentar muito, não é? Mas para, mas enquanto der pra gente continuar aqui. A pescaria tá excelente, tá maravilhosa. Quando a pescaria tá boa, aí é que o pescador não quer sair. E aí, galera, olha. Mais um tilápio. Como é que você faz? Quanto, olha aí? Acho que é quatro, né? Quatro? É. É quatro só? O tilápio não é dizer, a boca dele rasgou, por exemplo. Ô, maravilheta. A boca dele tá rasgando. E essa traíra aqui? Vem aqui, ó. Tem camarão aqui, olha. Na boca da traíra, olha. Os tilápios... Os camarões... Não, não é que pode ir, rapaz. Eu tô saindo, rapaz. Meu Deus, você não tem dado a ferro direito. Buraco na boca, ó. Menino, olha. Peraí, um pedaço de mortandela ainda. Tá lá dentro da boca dele, no fundo. Olha aí, ó. Olha só. Essa daqui já é a segunda e a fieira, viu? Só vocês terem uma ideia, ó. A segunda e fieira. Fui. E agora vamos continuar nessa pescareira. Vamos continuar. Vamos enfiar aqui dentro aqui pra não sair, gente. Porque aqui tem que ser cuidadoso. Vamos continuar agora. Nossa pescaria não tem hora pra acabar, não. Vamos lá. Que ferrada boa, menino. Que ferrada boa, menino. De lapão grande. Não, traíra. Olha aí, ó. Traíra. Mais uma traíra boa. Mais uma traíra, rapaz. Olha. Coisa maravilhosa, olha. Mais uma traíra que vai pra nossa enfieira, com certeza. Olha só. Essa daqui chega amarela, viu? Amarelada. Bem. Olha aí, o alicate tá facinho aí. Tá. Cadê o alicate aqui, galera? É facinho. Tá aqui. De tirar, o anzol tá muito mais... Mais boa. Porque antes a gente tem uma dificuldade danada de tirar. E agora, ó. Bem facinho, a gente tira o anzol. Ó. Bem facinho, a gente tá tirando o anzol. Olha aqui, tá enganchado. Enganchou aqui, ó. Enganchou no peixe. Enganchou no tilápio, peraí. Entrou dentro do tilápio? Pegou na barriga dele. Ah. Vamos lá. Mostra aí a enfieira nova aí, como é que tá. Olha que maravilha, galera. A outra enfieira aqui, ó. Vocês têm uma ideia, ó. Tá a outra aí, ó. E essa daqui já é a segunda enfieira. Na pescaria do anzol... O negócio aqui tá brabo, hein? Melhor pescaria que a gente já... Olha o alicate. Já fez do anzol. Não vou dizer todos os tempos, né? Porque a gente já tem muita pescaria, graças a Deus. Já fizemos muita pescaria boa também. Mas uma pescaria que nem essa daqui, do anzol... Não é fácil, não, galera. Não é fácil de jeito nenhum. Uma pescaria assim, ó. Do pescador. É só botando e puxando. Não é fácil de jeito nenhum. O açúcar tá reflete... É porque também tem peixe demais. Se não tivesse tanto peixe assim, não pegava, não, né? É, reflete de peixe. Quando tem um açúcar, tem muito peixe, fica nessa situação que tá aqui, ó. O bairro já pegou um bocado também, um bocado mesmo. E eu, ainda por enquanto, ó. O serra tá querendo nublar. Vou botar mais uns duas ou três distos. Vou botar mais uns duas ou três distos. Vou botar mais uns duas ou três distos. E a gente vai ver aí o tanto de peixe que a gente pegou. Não sei quantas traíram, nem quantos que lavam. Mas vamos continuar a pescaria aqui. Vamos ver o que é que vem aqui agora. Daqui a pouco a gente encerra. Mas, por enquanto, quero pegar mais alguns ainda. Ferrada grande. Menino, isso é uma baita de uma ferrada, viu? Olha aí, ó. Olha o tamanho. Olha só, filha. Mostra a vara, Paulinho. Como é que a vara tá, Paulinho? Mostra a vara, Paulinho. Como é que a vara tá, Paulinho? Vê se rebolando, viu? Olha o tamanho do trairão que tá pulando. Porque a vara não tá podendo. Pinha aí, galera. Pinha aí, ó. Só trairão puro. Só trairão. Olha, aqui não existe trairão pequeno, não. Aqui tá só grande. Só grande. Só peixe grande. Até agora não pegou nem uma galepa. Epa, menina. Essa açúcar aqui tá bem surrada, viu? Pegar a alicata aqui. Ui, ui, ui. Olha o que tem camarão aqui, ó. Olha o que tem camarão. Motiva aqui, ó. Dos peixes ser tudo grande. Mostra aí, Paulinho. Mostra aí. O Caí tá dando um ponto certinho de ver, ó. E o tanto de camarão? Olha o tanto de camarão aí, ó. Pra vocês terem uma ideia. Só camarão grande. Só segura aqui que eu vou pegar. Pra pegar o camarão? Sim, mostrar o pessoal, né? O camarão de perto. Olha aí, gente. Olha aí, galera. O tanto de camarão. Pra vocês terem uma ideia. Pegou? Olha aí o tanto aí, ó. Olha o tanto. Olha o tanto de camarão. Isso aí é o que é os camarões, galera. Pra quem não sabe. Isso aí é o que é o camarão, ó. Que ele se alimenta disso, ó. Ele jogou tudo fora de novo. Tudo dentro d'água de novo. E é disso aí que ele se alimenta, ó. Segura aí, Paulo. Agora que eu vou botar a traíra na enfieira. O que ele tá carregando essa cola, ó? Vai ficar carregando coisa. Vamos lá. Tá logo ela. Olha na enfieira. O alicato tá aí, o alicato. Olha a enfieira. Essa daqui agora. Tá minha. Olha a minha casa. Vou lá. Toma ela de lá, o Tata. Olha o palha de cá. Olha lá. Em Paulinha, eu te amo de cima. Tô do meu lado. Olha aí, galera. Olha. Olha aqui. A gente tá vendo o cabelo de cá. Tem um palha de cá. Deixa ela fechando a boca, ó. Lindo da que ela não caiu. Tá. Espera aí. Olha ela aqui. Tá saindo o anzol. O anzol tá saindo, tá? É porque ela tá fechando a boca. O vento tá caindo nessa cola dele. Vai. Mecha aqui. Tira aí, ó. Tira aí o anzol. Tira o anzol. Tira o anzol. Essa cola aí pra não é o peixe. Não tem que botar primeiro a coisa. Tem que fazer aí. Muito ventilado, mas mesmo assim tá saindo. Abra a boca, bicha. Tira aí, peraí, peraí. E aí, ó. Vai. Enfeitei. Chama. Eita. Isso aí é bairro. Isso aí é bairro. Isso aí é bairro. Que sarau. Ela caiu de lá, porra, porra. Puxada braba da aguda. Tu viu aí, Tami? Que puxada bonita. Que leva tudo. Que lava não é nem grandão desse jeito. Olha aí, ó. Rapaz, mas é bonzinho. Bonzinho, mas não tão grandão. Que lava um bom. Mas não é nem tão... Não é que pô. Deu a puxada tão bestilha. Forte, hein? Puxou mais forte que os outros. Menino, puxou mais forte porque o dele não se brincar. Menino, que bicho do ar puxado. Eu tô com medo de pegar esse... Aqui. Ele tem que pegar ele pra ser. Com medo de pegar a enfielha e pegar logo na boca da atraída. Colocar aqui agora. Aí ele cai. Tem que segurar, passar primeiro a enfielha. Passar primeiro a enfielha e depois ter um azol. Aí, agora sim. Que maravilha, galera. Galera, que maravilha. Você já pescaria, né, Paulinho? É, já tá tarde alto. Já tá ficando um pouco tarde. Mas se nós quisesse ficar aqui e pegar na base de uns 40, dava pra pegar. Se fosse a tarde toda, pegava, né? Porque a gente pescar doido tem que pescar, tipo assim, pra nosso consumo, né? A gente não pesca pra venda nem nada. A gente pesca pro nosso consumo, então... E aí nós vamos ter uns peixinhos pra dividir também pra alguém, claro. O pessoal da família, né? O pessoal da nossa família, sempre que a gente vai pescar, meus tios, família de Paulinho também, pede pra gente deixar uns peixes pra eles. Eu tô com medo de tirar essa praíra aqui. Tô mostrando aqui pra vocês. Você vai saber que tem mais praíra, né? Paulinho? Hum. Tem uma coisa errada aqui. O que foi? Aqui tem cinco tilapas. É, não. É aí, é a outra. Confundi. Não. Era. Tem certeza? Era. E tem cinco tilapas aí, ó. Um, aí, ó. E faz cinco isso aí, ó. Mas eu pra mim aqui tinha, tipo assim, cinco peixes. Aqui era duas traídas, não? Não, eu tô confundindo com a enfieira, que é duas. Não, não. Será que eu tô confundindo a enfieira mesmo? Ah, não. Essa daqui foi a primeira mesmo, não foi? Foi. E foi a primeira que nos tanto pra rechim, não foi? Hum. Então, pronto. Vamos mostrar aqui pra vocês. Vamos botar aqui no chão, né? Tanto de peixe aqui pra vocês terem uma ideia. Ó. Vou virar aqui agora afastada pra vocês verem o tanto aí. Olha aí, galera. Então, irmão, nós tá aí, ó. Olha o tanto. Os boi correndo. Olha o tanto de peixe aqui pra mostrar pra vocês. Tá melando na terra, mas depois a gente lava, ainda a gente vai botar na tua sacola. Tu pegou a sacola? Não, ela tava voando. Pegou, não pegou? Peguei. Vamos contar aí pra vocês terem uma ideia aí de quantos peixes foi, né? Duas enfieiras. Um, dois, três, quatro. Cinco tilapos. Três. Cinco traíram. Léz peixes. A continha certa. O maior tilapos é esse aqui, ó. Mostra aí, mas o maior tilapos é esse aqui, ó. É grande, né? Ó, o maiorzão. E a traíra, a maior, vocês também já estão vendo. Ó. A maior é essa aqui, ó. A maior é essa aqui, ó. Essa daqui também é grande, mas essa daqui ainda é maior. Então, meus amigos, uma pescaria maravilhosa dessa, duas enfieiras de peixe. A gente vai encerrando por aqui. Ainda estamos longe de casa. Vamos passar ainda por dentro da roupa, eu vou bem pra casa. Já está tarde, né? O horário sempre que a gente costuma ir pra casa. Pois é, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu likezinho. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.